Olá pessoal, eu sou o Nelson Guerra, falo aqui do Quintal Verde em Álvares Machado para mais um vídeo, passar algumas soluções sobre o cultivo da suculenta, facilitando esse cultivo da suculenta. No vídeo anterior, um dos vídeos anteriores, eu citei o xulamento de plantas, só que o que fazer com essa planta estiolada que não estava exposta ao sol, a gente vai descartar ela, jogar fora, o que fazer? Não, nós vamos fazer novas plantas com ela. O estiolamento se dá por falta de sol, né, e as folhas vão ficando separadas uma da outra, fica um negócio muito, muito, é, porque o bonito da suculenta são as osetas compactas, né. Então nós vamos fazer a solução, vamos solucionar esse problema, vamos extremizar aqui nosso instrumento de corte, né. Note que ela começa a ficar compacta aqui na pontinha. Então nós vamos usar, usar esta ponta para fazer uma nova plantação, uma nova muda. E já está até dando uma haste floral aqui. E já está dando uma haste floral aqui. Temos aqui mais outro galho. Temos aqui mais outro galho. Veja que o caule dela está já crescido devido ao seu tempo, né, nós vamos também fazer a poda do caule. Para que suja brotações, aqui rente ao substrato, não fique muito alta, né, parecendo um bonsai. Como aqui a necessidade é fazer, deixar a planta compacta e baixa, né, próximo ao vaso, a gente deixa os troncos assim. Essa planta aqui é a Gratopétalo paraguaense. Tem gente que tem dificuldade em extrair as folhas, você faz um balanço nela assim e mantém a gema de brotação dela. Cada folha dessa é uma nova planta. Depois nós vamos tirar todas essas folhas e depositá-las para o berçalho. Esse tronco, na base dele, você passa cola instantânea, essas bonders que tem aí, ou você passa canela em pó, ou então simplesmente você deixa ele secar, né, deixa uns dois, três dias para secar, não vai prejudicar nada a planta. E quando você vê que cicatrizou aqui, já ficou um tom mais escuro, né, aí você deposita no substrato. E aí você coloca, enterra uns dois dedos. Aonde você retirou essas folhas, surgirão brotações, né, que mais tarde você vai fazer também a decapitação. Não demora muito, viu, gente, é coisa de sessenta dias, já tem brotos aqui grandes para ser decapitado novamente. Aqui onde foi decapitada a roseta, nós vamos retirar algumas folhas. Possibilitando que fica um caule pequeno, que depois de cicatrizado, coloca no substrato e uma nova roseta, uma nova planta. Veja bem, de três troncos, de três tronquinhos aqui, nós vamos fazer aproximadamente, já direto, quatro rosetas plantadas. Mas as folhas vai dar umas, aproximadamente, cinquenta mudas. Somente um vaso, cinquenta mudas. Essa aqui é a, eu comprei como Titubans. Procurei pela internet e vi que parece uma Titubans. Muitas vezes, pela semelhança, veja bem, essa daqui é mais pontuda, a Paraguainse, a Titubans é mais arredondada. E somente tem uma pontinha, uma parte ponta aguda, bem aqui na pontinha. A Paraguainse já começa, já mais longe, já começa a funilar a sua ponteira. Titubans também está estiolada, veja bem, as pétalas bem longe uma da outra. Outra parte, folhas velhas aqui embaixo. Folhas velhas devem ser sempre retiradas, para que não aconteça o surgimento de fungos. Fungos, colchonilha, quando você vem hidratar a planta, molha essas folhas velhas, pode surgir fungos. Colchonilha, né, que é mais presente. Veja bem, ela fica compacta aqui em cima. Vamos dar um corte nela aqui. Uma nova roseta de Titubans. Parece um pouco com a Fantome, mas é, você vê que colocando uma próxima a outra, ela tem alguma coisa, alguma particularidade diferente. Retirei algumas folhinhas aqui da roseta, deixando ela mais simétrica. Também o mesmo procedimento, sempre com suculenta, mesmo procedimento de cura do corte. Tem uma roseta ali de Titubans. Retirei quatro folhinhas. Vou retirar mais algumas aqui. E vou deixar com duas. E vou deixar com duas, para que ela faça a fotossíntese. e ela já vai direta ao sol, para que ela não ocorra mais aquele estiolamento. Não vou passar nada aqui em cima. Não há necessidade. É só não molhar aqui por uns dois dias. Mas eu vou molhar aqui e já deixá-la ao sol novamente, para que ela retorne à sua vida normal. Como deveria estar, né? Porque ela não estava exposta ao sol. Eu deixei ela fora do sol, para que ocorresse estiolamento. Da Titubans nós temos um tronquinho, que vai fazer novas brutações lá. Surgirão ali dez, vinte brutações. E temos aqui três, seis, nove, doze folhas, que também surgiram novas plantas. Eu mostrei a um vídeo anterior, deixa eu pegar ele aqui. Numa planta que eu adquiri, fiz a decapitação imediata, quando eu trouxe ela para cá já. E você note quantos brotos tem aqui. Não dá nem para contar. Deve ter mais de quinze brotos. Isso porque eu não retirei essas folhas que ficaram. Se eu tivesse retirado elas também e colocado para brutação, caberia mais brotos ali. Da onde foi retirada uma folha, um novo broto. Olha aí. Isso não tem nem 30 dias. Com mais 30 dias eu já posso fazer a poda desses brotos aqui e colocá-lo para enraizamento. Ok pessoal, espero que tenha tirado as dúvidas, o que fazer com a planta estiolada né. Não vou descartar ela, jogar ela fora não. É um ser vivo e vai produzir de uma planta estiolada vários brotos novos. caros. É... Devido ao encaixamento de vocês com like, comentário embaixo do vídeo, né. Na descrição do vídeo e aí nos comentários, é... O canal tá ganhando os novos... Novos inscritos, né. São... Desde o primeiro vídeo até agora, nós estamos no sétimo vídeo. E... Tá sendo muito rápido a aceitação do público. Espero que tenha... Seja de interesse de várias pessoas que mexem com plantas, né. Portanto, se você gosta do conteúdo, você se inscreve no canal, que vai dar mais engajamento. Deixa seu like, que a gente vai tentando produzir mais conteúdos para vocês. Daqui uns dias... É... Me perguntaram aí nos comentários... É... Adubos para planta? Eu vou fazer um... Vou fazer um vídeo sobre o NPK. Só que eu não vou fazer aquele NPK que você compra pela internet. Custa 70 reais, 80 reais. Fora o flash, né. Fora o frete. E... Vem num saquinho pequenininho. Osmocote. É... Eu vou ensinar para vocês um NPK gratuito. Tá. Que você pode fazer em casa. E tenha... Tem o mesmo... Tem o mesmo conteúdo de proteínas para planta, macronutriente. Ok? Hoje, dia 17 de julho. Talvez eu faça esse vídeo aí de NPK ainda terça-feira ou quarta-feira. Ok? Um forte abraço.